Meus amigos do Butantan, estamos aqui no bairro de São Francisco inaugurando a primeira feira dessa nossa gestão de artesanato. Vamos ampliar isso em todas as praças do Butantan. Isso é vida, isso é maravilhoso. Essa praça estava parada, olha que coisa linda. O pessoal vendendo seus produtos, a população passeando. Nós vamos trazer o prefeito aqui. Hoje foi uma pré-inauguração. É assim que nós vamos fazer em todo lugar. Isso aqui é cidadania. Secretaria do Trabalho está incentivando isso, através da nossa secretária Lini. Vamos ampliar isso aqui. Por isso, você que está em casa aqui no São Francisco, venha para a praça. Tem uma coisa mais bonita que a outra. Comida, venha para cá. Que delícia. É isso aí. Esse é o nosso governo, Bruno Covas. Esse é o nosso prefeito, Bruno Covas. Levando respeito para colher cidadania em todos os cantos do Butantan. Quer dizer, esta gestão não trabalha só em zeladoria. Trabalha no reforço da cidadania. Em tudo. Em tudo. Parabéns. Estou emocionado aqui. Vamos continuar assim. Cada vez que nós vamos inaugurando outras praças, nós iremos informar vocês. Vamos lá. Vamos agora comer um baião de dois. Delicioso. Uma pamonhinha maravilhosa. E comprar os produtos que nós estamos comprando aqui. Comprar uma boneca aqui linda. Chaveirinho ali. Olha, está uma delícia. Obrigado, cidadão. Vocês merecem. Esse é o nosso governo, do nosso grande prefeito, Bruno Covas. Vamos trabalhar! Vamos lá. Vamos aproveitar.